Não há comodismo, não há frustrações Por muito tempo empoeirei minhas sandálias Mas hoje estou com os pés no chão Eu sou filha de um rei E ele vai lembrar isso pra mim Quantas vezes preciso for pra eu não parar e desistir E quando alguém tentar diminuir os meus valores E dizer que eu não vou conseguir É o meu pai quem vai falar por mim Você vai levantar Você vai conseguir Reage a princesa Reage a princesa Deus te levanta aí Você vai levantar Você vai conseguir Reage a princesa Reage a princesa Deus te levanta aí Eu sou filha de um rei E ele vai lembrar isso pra mim Quantas vezes preciso for pra eu não parar e não desistir E quando alguém tentar diminuir os meus valores E dizer que eu não vou conseguir É o meu pai quem vai falar por mim É o meu pai quem vai falar por mim Você vai levantar Você vai conseguir Reage a princesa Reage a princesa Deus te levanta aí Você vai levantar Você vai conseguir Reage a princesa Reage a princesa Deus te levanta aí Princesa Princesa Reage a maravilha Mulher virtuosa Quem achará O seu valor é sede ao tirubis Você é mulher virtuosa Você é preciosa para o Senhor O Senhor está contigo O Senhor te sustenta E te fortalece Não diga que não pode Porque você pode tudo No teu Deus Então reage, princesa. Reage, reage. Reage, princesa. Deus te levanta, Deus te levanta, Deus te levanta. Reage, princesa. Deus te levanta, Deus te levanta, Deus te levanta. Deus te levanta, princesa.